Om Shanti, sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos, vamos passar um minutinho em silêncios e invocar o Ser Supremo. Sejam todos bem-vindos. Então, sejam todos bem-vindos para o episódio 23 sobre coragem do Valores para a Vida. Hoje, vou dar aqui uma pequena apresentação. Então, nós pertencemos ao estado de Maharashtra e quando nós escolhemos essa virtude, é porque também muitas almas famosas nasceram hoje. Há muitos monumentos, estação de estresse, a esse senhor, que ele disse o nome híndico, eu não consigo reproduzir. Ele era um bravo, corajoso lutador, pertencente a um clã, que eu também não percebi o nome. E ele estava tentando libertar o estado desse Império Mugol. O nome dele era Jijamata Ji. Então, ele tinha esse poder de enfrentar e essa virtude da coragem. Então, temos hoje a fortuna de ter a Sr. Denise conosco. Ela estava em Munique. Eu não percebi se ela está em Munique ainda. E o irmão Eric vai dar a apresentação à Sr. Denise agora. Bem, bem, bem. Olá, saudações a todos. Eu podia estar aqui uma hora a falar só para apresentar a Denise. Portanto, eu vou tentar o meu melhor para ser breve. Eu não sei quem é esse grande herói que você estava a falar. Ele é um pouco anônimo em Montreal, porque aqui nós precisamos, além de tudo, somos tipo franceses. Portanto, a Denise, a Denise é o meu herói. É muito fácil para dar boas-vindas à Denise, porque ela, de uma certa forma, pertence ao Canadá. É uma história muito grande. Não sei se consigo fazer ela, então, curta em um minuto. Foi ela que trouxe a Brahma Kumaris para o Canadá. E teve um impacto muito grande na família do Canadá, de muitas maneiras. E seja essa camada da alma que é visível, quer seja através da poesia ou qualquer outro assim do gênero que o Manoji pudesse tentar. Portanto, na tradução, na interpretação, às vezes nós não entendemos o que está a acontecer, mas eu acho que a virtude da coragem é uma das que ela, e assim, dentre muitas outras, porque muitas vezes, eu desisti da minha jornada muitas vezes, e ligava para a Denise e falava para ela, eu não sou capaz de continuar, isso é demais para mim, eu não consigo amar a todos, eu não consigo fazer isso. E a Denise dizia, qualquer coisa que estava assim fora do cartaz, e trazíamos para uma outra dimensão. Então, eu entendia. Muitas das nossas realidades que estão nessa nossa escravidão, portanto, então, não sei o que mais dizer, mas é uma grande fortuna de estar próxima de uma pessoa como a Denise, não só a nível da minha jornada espiritual, mas outros níveis também, como amiga, como irmão, foi também coordenadora há muitos anos no Canadá, como visionária, desafia a nós, estar para além daquilo que nós possamos nos encontrar, portanto, é sempre um novo desafio que surge da nossa vida. E essa imagem é como se fosse um grande nó, que nós não sabemos o que está a fazer, e é preciso uma cirurgia com ferramentas específicas e por magia, por exemplo, uma forma que ela apresente o conhecimento, e nós conseguimos, então, remover esses nós difíceis. Eu podia ter trazido um grande buquê de flores do tamanho de Canadá, mas se calhar não ia caber diante da câmara. Então, eu tenho uma boa amiga de baixo, próximo de mim, que é esse jasmin, especificamente para si essa. Se consegue sentir a fragrância, ela cheira muito bem, é incrível. Isso é si para si e para todos nós, de todo o Canadá, com muito amor, do coração, e podia estar aqui muito tempo a falar sobre os oceanos, as montanhas, as rochas, as águas, para descrever o quanto eu amo, a amo, e tudo aquilo que você trouxe para esse belo país. Bem-vinda, 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 Sogadam, Sogadam, Sogadam. Do Canadá, Om Shanti. E é bom estar consigo essa manhã. Om Shanti, muito obrigado. E sim, o Canadá é um sítio muito importante no meu coração. E eu acho que... Se eu regressar ao início da minha jornada, regressar ao Canadá foi... Um ato de coragem que você pode fazer quando tem 20 anos. Você não conhece os problemas ou as coisas, as coisas que não são usuais. E eu cheguei... Não foi como um aeroporto, era como um campo. Ok, aqui estamos nós. Começou na Nova Escócia. Nós não conseguimos fazer algo por aqui, por aqui temos que estar em uma grande cidade. Então, ok. Foi há muito, muito, muito tempo atrás. Tanto a coragem. Mas eu acho que o Manoj quer fazer um resumo dessa viagem até agora. Ele tem um GPS com detalhes sobre si, enquanto alma nesse território interestelar da galáxia. Manoj, tente fazer esse resumo dessa bela flor viva. Muito obrigado, irmão Eric. Eu queria apresentar a Denise, porque ela... Eu queria... Deixa-me apenas dizer que ela tem a nacionalidade britânica. Com 23 anos, juntou-se a Brahma Kumars em 74. E ela foi treinada pela Dadi Jankin. E até o ano 2000, ela serviu como coordenadora em muitas partes do mundo. Alemanha, Canadá e Estados Unidos. milhares de programas que foram conduzidos por ela. E uma coisa muito interessante, ensinou meditação para muitos dependentes de droga em 84 e 96, acho eu. E depois dos anos 2000, até 2007, teve um Montabu, onde fez dez livros Educação dos Valores e Espiritualidade. Todos esses livros têm a contribuição dela. Creio também na tradução. 2006, 2010, mãe coordenadora do Canadá. E agora vou ao poema como habitualmente, que é mais interessante. Então, a irmã Denise, a sua presença é tão agradável, as suas palestras são muito valorosas, que não há tamanhos louvores que nós podemos ser dignos e ter. E é assim a mistura de açúcar com picante. E às vezes ficamos um bocado surpreendidos desse profundo que vem de nós. E o Guiã e o Yoga como um conselho espiritual, e nesse mundo que já está tipo quase a morrer. Portanto, a coragem alimenta o fogo do coração, a coragem. Então, vamos encalcar, ou seja, incutir essa virtude com essa ligação ao Supremo. e com esse poder de enfrentar, eu posso me elevar e dizer a todos, a todos aqueles que perguntarem que Deus é como eu quero ser, igual a Ele, essa é a inspiração. Então, eu acho que o tempo está a voar, e você pode escolher a língua que quiser. E ela vai falar durante 45 minutos, e se tiver alguma questão, escreva-o diretamente para mim, para mim e para o irmão Manoj, que fique bem claro, de preferência para ele. E se alguém escrever em português, eu tento traduzir. Obrigado, irmão Eric, irmão Manoj, e todos os que estão, estão todos que vão fazer com que isso aconteça. portanto, todos esses papéis são importantes. E agora, a coisa é, a coragem é muito diferente como um valor. A gente tem uma série dos valores para a vida. Então, primeiro de tudo, eu gostava de olhar sobre o que esse valor é. Porque é frequente dizer que os valores, que alguém não tem nenhum valor, por exemplo. E eu acho que isso pode ser um pouco de falta de entendimento, porque os valores estão lá em todos os lados, mas os valores são determinados por prioridades. Então, diferentes pessoas têm diferentes prioridades, porque essas diferenças, as diferenças estão nos valores. Portanto, tais coisas são universais, porque não há nada como as prioridades universais. Então, a primeira questão que você deve fazer a si mesmo é o que é importante. o Raja Yoga é sobre meditação. E meditação para mim é pensar profundamente sobre o que é digno pensar. Então, a primeira seria pensar sobre si mesmo. E quando você pensa em si mesmo, então, você precisa identificar em si mesmo quais são as suas primeiras, as suas prioridades e quais são os seus valores então. Você tem de perguntar o que é que eu estou, tipo, à procura. Deixa eu confirmar. Quais são os seus apoios, ou seja, quais são os apoios que você precisa, porque há coisas que você pode não apreciar. Por exemplo, há uma lista de palavras que nós gostamos de mostrar como positivas, valorosas, ou seja, palavras valorosas, como honestidade, integridade. Então, uma expressão que surge com a coragem, que a coragem é uma convicção sua. que você coloca numa sentença, numa frase como essa, então você coloca-se como se estivesse numa linha. Aquilo que você está a dizer, isso, isso, isto, é aquilo que eu apoio, portanto, pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão ao redor a si, ou seja, pela sua vida. E o desafio pode ser muito assustador. e, entretanto, você vai precisar de coragem, porque você tem que ter coragem para enfrentar a oposição, porque se não há oposição, não há necessidade de coragem. Então, se você tiver uma, os princípios elevados, e dizer que eu sou uma pessoa que tem integridade, eu suporto a verdade e essas coisas assim do gênero, então talvez haja outros que vão dizer que nós não gostamos do que você está a fazer, não gostamos de como você está a fazer a coisa, portanto, você, então, fica como reduzido nas suas prioridades, isso reduz o seu poder, e etc. então você vai precisar de coragem porque você tem que arranjar uma forma de atravessar isso, porque se não, se isso é uma coisa que eu preciso desse suporte, portanto, há coisas que eu vou precisar definir nesse caminho da minha vida, então vai ter que encontrar quais são as suas prioridades, eu vi um documentário alguns dias atrás de uma grande empresa dos Estados Unidos que constrói aviões e a prioridade mais elevada deles são a segurança, os valores deles são as seguranças, as coisas que são mais, são máquinas, máquinas que eles acreditam para que se sintam seguras quando estão a viajar, portanto, são extremamente avançadas e esses atributos, esses valores são as prioridades que uma empresa está a fazer bem em termos de ajudar aquilo que as pessoas sentem sobre aquilo que é trabalhar numa empresa, mas então surgem outras prioridades que podem ser harmonizar valores para a companhia, para a empresa, então, outras empresas que são líderes nas vendas e, por exemplo, então as prioridades todas mudam, então tem que ter atalhos com relação às considerações a nível de seguranças para prevenir para prevenir que o público fique a saber o que pode acontecer no desenvolvimento de determinados instrumentos, isso pode resultar em acidentes fatais e 400 pessoas podem ser, podem deixar o corpo morrer exatamente por causa dessa mudança dos valores, então, essa empresa, então, resígna-se, tem que pagar 6 milhões de dólares por ter morto todas essas pessoas, então, isso é um desafio que nós enfrentamos no mundo de hoje em dia e que requer muita coragem e a coragem é dizer que se você está a operar em bases da sua ganância e você quer fazer parecer que isso seja muito bom, então, você vai ter um problema com relação à hipocrisia isso é algo que requer pessoas corajosas no caso, por exemplo, de muitas instituições que fazem isso e o que acontece com eles aqui podem ser acusados criminalmente ser presos julgados presos e coisas desse gênero então é uma maravilha que alguém que seja fazer algo por causa da humanidade por causa que é correto de acordo com princípios da maioria das pessoas e aqui também mas porque a hipocrisia quando uma pessoa entra por essa estrada você não pode fazer isso é como Davi e Golias uma situação entre Davi e Golias porque esse exemplo é dado sobre a coragem que é muito interessante não é nessas histórias cristãs nas histórias dos judeus e dos cristãos de todos esses rapaz jovem que não tinha nenhuma arma que não tinha nenhum armamento e ele tinha só uma espécie de está me faltando o nome de Stiling que eu me lembro assim que só com um único tiro arremessar essa pedra derruba o gigante portanto isso não é um sinal de uma coragem normal por assim dizer é como algo que é como se fosse uma possibilidade que está contra si portanto aquilo que está presente entre aquele que é fraco e que pode estar em uma posição muito melhor para lutar nesse duelo e é assim que as pessoas acreditam e a razão para isso é muito intrigante Golias era um homem muito alto porque ele foi feito muito largo e muito forte e o problema com a sua doença é que ele ele só podia ver o seu oponente por detrás de uma roupa foi assim que eu percebi então a situação de David é que ele era um ele tomava conta de ovelhas era um pastor então a sua visibilidade para ver um lobo muito longe era impressionante portanto ele conseguia tirar uma pedra e aquilo que ele fazia funcionava quase como se fosse uma bala de uma arma portanto ele estava longe de Golias então conseguia arremessar portanto ele tinha digamos essa essa situação a seu favor portanto a coragem é algo que tem que ser aplicada ok ela disse duas palavrinhas muito difíceis para traduzir portanto acredito que foi qualquer coisa tem que ter uma certa perícia para ser corajoso saber aquilo que está a fazer portanto às vezes é preciso coragem de qualquer maneira mas uma vez estava numa estrada de uma montanha e o que acontecia muito frequentemente na Índia é que eram as pessoas que estão a vir no sentido oposto assim que estão no seu lado da estrada e não do outro lado da estrada às vezes é normal e uma pessoa se habitua mas uma coisa é que quem está a conduzir numa velocidade muito grande no sentido contrário no meu lado da estrada e se eu mudar de sítio eu posso cair de uma altura de muitos metros portanto eu digo para os meus passageiros agarrarem-se bem porque nós vamos ter de atravessar por isso às vezes por milímetros e é necessário ter coragem quando você está numa situação como essa porque se você ficar em pânico você morre se você trava você morre portanto você tem que ir para frente você tem que calcular saber o tamanho do seu veículo saber o espaço que está disponível e fazer e então são assim algumas situações como essa mas a coisa mais importante é enfrentar um perigo uma situação perigosa é que você tem que estar estável firme e aí é onde entra o yoga eu também acho que não tem de haver medo a coragem está ligada a essa palavra medo às vezes as pessoas acham que destemido é um bom valor ou uma boa virtude mas mas o medo não é uma coisa que você escolha ou não o medo é um uma uma atenção elevada uma consciência elevada quando você está numa situação perigosa portanto a coragem e o medo eles vão os dois ao lado um do outro muito bem porque às vezes quando uma pessoa está numa situação muito perigosa e você tem assim como se fosse um lunático à frente portanto onde perdeu a confiança e pode estar em pânico ou tentar fugir ou evitar ou congelar ou lutar ou congelar o que é preciso você tem que calcular quais são as probabilidades e então fazer isso num curto intervalo de tempo que você vai ter que tomar essa decisão mas eu também acho que aquilo que você tem que fazer é estar muito consciente das circunstâncias periféricas e eu também acho que você tem que ter essa consciência do karma porque aqueles que estudam meditação no Raja Yoga estudam a lei do karma de uma forma muito profunda e cuidadosa e nós entendemos como funciona assim como os engenheiros numa empresa de engenharia sabem quais são as prioridades de segurança então eles entendem a velocidade as resistências as direções a gravidade e todas essas coisas portanto eles sabem as leis físicas da física entretanto eles podem produzir instrumentos que proporcionam segurança e se você desobedecer essas regras leis você pode ficar em perigo então eu acho que da mesma maneira quando nós estamos a falar na coragem na vida nós devemos entender as leis da espiritualidade para que nós possamos fazer esses cálculos quando estivermos em frente de circunstâncias diante de circunstâncias que são aterradoras ou assustadoras e eu costumo falar sobre essas situações nas estradas mas a vida é uma estrada e é muito frequente você encontrar pessoas que podem estar a comportar-se de determinada maneira que eles estão em perigo a lidar com essas coisas assim então se você viver a vida de acordo com a lei do karma então você entende como essas coisas funcionam isso vai lhe dar claridade e confiança para que você possa tomar decisões para prosseguir avançar sem comprometer a sua integridade e eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida e quando você faz isso você vive de acordo com os seus princípios você tem a coragem das suas convicções você cruza com muita gente que tem outras prioridades isso pode ser tipo agendas ou calendários escondidos portanto aquilo que são os compromissos escondidos os compromissos que eles têm que podem por exemplo uma companhia e elas podem concordar portanto eu me recordo de pessoas aqueles que podem eventualmente conhecer ou não a Dada para Kashimani ela foi a líder da Brahma Kumaris depois de Baba depois de Baba e depois de Mama e ela teve uma liderança de cerca de 30 a 40 anos ou mais portanto ela estava nessa posição ou seja ela não esperava estar nessa posição e ela era perfeitamente qualificada para isso e a nível de escalão havia outros que podiam estar mais elevados do que ela e estariam à espera de que fossem eles serem os sucessores mas a responsabilidade foi passada para ela e ela era a pessoa ela é uma pessoa que era completamente honesta e quando você tem alguém que você olha dia e noite em qualquer tipo de situação e a honestidade a claridade a integridade é visível em cada passo então você confia em tal pessoa e não então ela era excelente ou seja você não consegue imitar uma pessoa como ela portanto ela era uma pessoa que consultava ela não impunha as suas contas e vistas ela consultava todas as pessoas para saber qual a decisão que devia ser feita ou seja todos moviam juntos para frente então as possibilidades de erros de negatividade entrar eram muito muito pequenas por causa das suas qualidades como pessoa e sim ela tinha coragem e eu penso que um dos aspectos da sua coragem é porque ela ela pegou essa organização de um nível de uma forma que era pequena e limitada e levou isso de uma forma para uma coisa gigante grande internacional sem qualquer traço de arrogância mas ela apenas entendia as pessoas ela entendia o que era possível ela tinha visão e ela fazia com que acontecesse e eu acho isso especial porque ela sabia que Deus estava com ela que ela estava fazendo o trabalho de Deus e todas essas coisas tinham que acontecer de caminhar para frente e estava feito e você podia ver e se você podia ver você podia fazer e esse é um aspecto da coragem de um líder visionário porque ele vê o que é necessário ele vê o que tem de enfrentar ele vê o nível que tem a seguir e ele move-se nessa direção e você faz o que você tem que fazer para que seja visível também para os outros para que eles também possam se mover nessa direção mas se você vai ser um pioneiro você tem que esperar que muitas pessoas que muitas pessoas irão fazer oposição e dizer que isso não pode ser feito isso tem a ver com as formas antigas os velhos tempos os velhos dias porque porque muitas coisas que podem já ter testadas pode ser que hoje em dia já não sejam relevantes então as pessoas apenas tem medo de algo que seja novo tem medo de dar esse passo para o desconhecido mas se você conhecer a lei do karma então você vai entender a natureza do progresso para a frente adiante e há coisas que você sabe e conhece e pode ver e você pode ver isso é claro para si então você caminha para a frente e você dá esse passo para aquilo que as outras pessoas julgam ser desconhecido portanto se é claro você tem que ser feito então você faz e para isso é preciso muita coragem porque você também pode dizer não está claro tem que ser feito e nós fizemos e há pessoas que não vão chamar isso de coragem mas outros poderão chamar de coragem porque eles não estão lá então portanto há coisas que nunca foram feitas antes portanto o líder não pode ser vulnerável portanto a natureza de um líder é caminhar sobre o desconhecido o líder visionário pode ver o que que é ou seja para essa pessoa é completamente óbvio então agora quando você está a fazer isso está a lidar com outras pessoas que tem outras prioridades aquilo que a Dadi Prakashimani costumava dizer para as pessoas dizer para as pessoas era muito interessante ela não era apenas uma grande líder era uma grande visionária mas ela conseguia enxergar atrás por entre todas as pessoas e sabia onde é que ia chegar isso é um atributo de uma pessoa que é simplesmente honesta portanto ela não ela não é derrotada ou enganada enganada portanto para a maioria das pessoas com quem ela estava a trabalhar e ela tinha de de elevar as pessoas para esse lado elevado da funcionabilidade desse mundo social então não era motivada pelo desejo do poder da posição da propriedade e de proteção portanto isso não é não é não está bem portanto isso é muito interessante é isso de de querer a paz portanto a motivação pelo desejo de poder de posição de propriedade de pertença de proteção e o que é que significa uma pessoa que está a ser movida por esses quatro aspectos isso significa que eles fundamentalmente são inseguros porque se você tem poder dá sensação de segurança e se você tem posição isso pode dar uma sensação de segurança de propriedade e você vai querer proteção mas se você está motivado por essas coisas isso significa que você é inseguro então aquilo que nós sabemos sobre a insegurança como a coragem então você pode ver essas motivações das pessoas são muito importantes um atributo importante de verificar assim mesmo quais são os seus valores o que é o que que o motiva porque é que você está a fazer isso e uma coisa que eu faço frequentemente por exemplo quando eu estou com os livros eu faço um inventário profundo de que por que que eu estou a fazer isso por que que eu estou aqui por que que eu estou a praticar isto nesta prática desse desenvolvimento espiritual que é chamada de Raja Yoga por que que eu estou nisto por que que eu estou a fazer isso por mim por que que uma pessoa faz o que faz a razão porque a motivação é muito importante porque isso diz quem a pessoa é então eu definitivamente não sou motivada pelos desejos e poder porque quer eu seja ou não poderosa ou seja esse ter poder é o suficiente para mim em termos de posição qual é a minha posição a minha posição é eu sou uma alma que está no centro da testa desse corpo estou sentada no meu assento do autorrespeito portanto eu não preciso de uma posição de acordo com o título de alguém ou algo assim do gênero porque essa posição é é é é é mais credível do que outra posição porque nas outras você pode mudar a qualquer momento portanto qual é a grande propriedade de todas é o terceiro olho eu me lembro quando eu era muito jovem criança muito jovem uma criança o que é que você quer ser quando crescer e eu dizia eu realmente sou eu já sou eu já existo portanto portanto isso não acontece quando eu vou crescendo eu vou ser mais eu portanto aquilo que eu que eu quero é o terceiro olho então ao pensar nesse quando uma como uma criança inglesa a tais coisas não existe tal coisa como o terceiro olho mas mas eu tinha esse 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 pensamento de ter aquilo que eu quero portanto essa é a melhor maior propriedade que alguém pode ter é esse terceiro olho a partir do qual eu entendo que esse terceiro olho é o olho interior do conhecimento do conhecimento do eu do conhecimento do divino das leis do karma das formas como o mundo começa e continua e termina e é isso portanto essa é a propriedade mais valiosa que existe mesmo que você não tenha nada visível você tem isso você é livre então em termos de proteção então o que é que nos protege mais do que os outros é o karma então se você se você tem essa posição se você tem essa propriedade e funciona de acordo com o significado do que que é então você está protegido e outra coisa muito interessante é que você aprende na espiritualidade é de ser uma alma imortal e uma coisa que uma pessoa tem muito medo da perda da perda da vida ou seja o medo da morte e quando você vai profundamente nessa prática espiritual você diz ok eu sou uma alma imortal e esse é o meu corpo mortal e eu estou a reencarnar então eu olho para essa minha esse meu relacionamento com a morte e vejo se tenho medo ou não e há momentos na vida que você pode morrer e há pessoas que tem essas experiências de próximo da morte é quando alguém você está numa mesa de operação e de repente você sai e de repente volta a entrar no corpo então é como se você estivesse morto e depois eles trazem você de volta não é? e para mim isso é interessante porque pode dizer assim mesmo ok eu sou um ser imortal eu não tenho medo da morte mas você realmente não sabe isso até que você tem de enfrentar então você tem essa experiência de quase morte então foi uma coisa muito interessante foi uma experiência onde eu fui tipo conduzida numa situação muito perigosa numa corrente de um rio creio eu mas então eu tive esse sentido de que ok eu posso morrer sem problemas mas depois eu pensei mas ainda não é o momento então eu tenho que sair dessa situação então eu lidei com ela com a ajuda do divino mas isso foi uma experiência muito poderosa que eu sei de quando eu encontro a morte eu vou estar bem porque eu não tenho medo dela e esse tipo de convicção eu acho que isso permite que os indivíduos possam ficar firmes diante de um fogo por exemplo porque você não é motivado pelo medo da morte o medo da perda o medo da exclusão o medo de ser traído ou de muitas coisas que fazem ou seja tem autenticidade isso é uma motivação muito forte como pessoa muito poderosa eu quero ser autêntico eu quero ser verdadeiro não quero ser rude com meus medos minhas dúvidas e tudo isso então eu acho que você tem a fortuna de estar no estudo espiritual na prática espiritual isso coloca você diante dessas possibilidades e você tem de enfrentá-las e quando você as enfrenta você tem esses testes isso dá poder a si e quando você vai dentro disso você olha para as probabilidades e mantém-se firme e lida com isso e quando você atravessa isso você tem eu acho que você torna-se um bocado mais próximo do ser autêntico que você é e o porquê que você está aqui portanto uma das coisas de ser uma ideia imortal é que você vai ter que viver consigo para sempre e isso é muito tempo e outras pessoas que apenas passaram alguns anos segundos ou momentos mas é a opinião deles para você não interessa mas a sua opinião para si mesmo sim portanto você é uma alma e tem uma quantidade de vergonha sobre si e você não enfrenta os desafios e você então fica como se fosse lidado como se fosse um covarde portanto e não fico confortável com uma coisa como essa portanto o mais importante de tudo é não enganar a si mesmo não trair a si mesmo ou seja ser puro ter essa pureza de não trair as suas convicções não trair os seus ideais e está lá eu não acho que isso seja fácil eu acho muito interessante porque enquanto estava no Raja Yoga da Brahma Kumaris quando eu encontrei eu ouvi que o Raja Yoga era a coisa mais difícil que existia ok talvez talvez possa ser isso para mim porque se for fácil eu não vou querer fazer então quando eu vim terem contato eles disseram isso é o Raja Yoga e o Raja Yoga é fácil e eu disse é melhor esquecer a parte fácil eu quero o Raja Yoga e eu já sei um bocado mais profundo que não é fácil então é uma demanda que tem que ser verdadeira e que o torna verdadeiro então eu acho que cada um de nós tem desculpa algumas coisas na vida que você vai ficar com cicatriz então você não pode provar que você está como um guerreiro espiritual porque não tem nenhuma cicatriz portanto as cicatrizes estão lá e elas indicam a sua experiência isso é um ensinamento muito interessante que é usado quando nós estudamos o Raja Yoga que é quando as pessoas estão a encontrar estão a enfrentar grandes catástrofes pode ser individual ou coletiva como ser uma calamidade natural com acidentes e coisas assim do gênero e a pessoa pode fazer essa pergunta por que? por que que isso está a acontecer comigo? e os ensinamentos tem esse digamos esse testamento por assim dizer esse ensinamento que isso acontece porque está a testar a si portanto isso tem que fazer sentido seja o que quer que aconteça de injustiça ou ou inválido eu não tenho essa preocupação porque eu tenho esse sentido do propósito disso portanto tudo tem um propósito qual é o propósito disso? é tornar-me mais forte com experiência se eu não for forte ter essa experiência eu não vou eu não vou poder passar para a fase seguinte na minha vida então eu acho que todas essas coisas na verdade gradualmente constroem a coragem da pessoa e para quem passou por algumas coisas oh eu não posso fazer isso eu já não posso dizer mais uma coisa dessa e dizer oh não eu não posso fazer isso e então qualquer hora quando você passa por essas pequenas coisas e atravessa essas dificuldades todo esse tipo de oposição você encontra o seu poder você encontra a sua voz você encontra o seu espírito e você então é capaz de levantar-se para quem você realmente é para a verdade e você você não precisa de ser provocado você fica tipo tipo calmamente corajoso e às vezes nós sabemos que há coisas que não interessam porque você não está a fazer por causa da opinião pública é entre você e si mesmo entre si e o divino e no final tudo conta porque por uma certa perspectiva todos estão sozinhos e às vezes é por causa de isso que as pessoas encontram-se difíceis porque sentem-se sozinhas mas eu acho que é uma verdade espiritual que nós todos estamos sozinhos como a Dada para Cachimane para Cachimane ela dizia sempre para as pessoas lembre-se sempre aquela você tem que estar sozinha como há muitas bananas portanto você veio para esse mundo sozinho vai prosseguir sozinho vai atravessar os desafios sozinhos você vai morrer sozinho você está sozinho e o único que está consigo em todas as circunstâncias é Deus o divino e o karma vai consigo tudo o resto apenas aparece por um certo momento e depois vai embora outra vez então isso é uma coisa que está testemunhada no Gita que é muito importante que está dito no Gita é tipo as circunstâncias todas as circunstâncias elas ficam durante um certo tempo e depois elas passam então você atravessa tudo persiste elas vêm surgem ficam durante um bocado e continuam elas não duram para sempre com exceção de si portanto esses ensinamentos num contexto de uma vida regular isso torna os torna o forte fazer com que você seja quem você realmente é então eu acho que a coragem de onde vem de onde ela surge tem de lidar com isso definir as suas prioridades e se você quer que eu vá contra os meus princípios você vai ter de me matar então mas isso significa que às vezes você vai ter que pagar o seu preço para manter a sua integridade e tudo tem um preço portanto às vezes temos que pagar um preço elevado para nos mantermos a nossa integridade ao seu respeito eu acho que lá já não vou mais tomar tempo muito obrigado foi muito bom esse poder da paz e da propriedade achei muito interessante isso algumas perguntas mas muitos princípios e a primeira pergunta é eu posso desenvolver coragem sem conexão com o Supremo eu diria que isso não é uma coisa muito sábia a fazer porque eu acho que desenvolver coragem é sobre ir além da sua capacidade e a única coisa que faz ir além da sua capacidade ok eu preciso de 30 segundos peça desculpa eu estou com você eu estou com você você pode fazer e depois você faz mas se você você é por você você pode ser desculpa ou você pode não ter o que você precisa se Então eu não recomendo desenvolver a coragem sem desenvolver a conexão com o Supremo, porque você é um ser espiritual, não esqueça disso, você não consegue ver a sua alma e você pode ver seu corpo e você pode ver o mundo material, mas as leis que operam isso são invisíveis e behind-the-scenes, mas elas são real. Ok, peço desculpa, surgiu aqui um contratempo. Então eu diria que é indispensável, não há outra forma, portanto está muito certo. Qual é a diferença entre coragem e força? Bem, se nós olharmos para as palavras, em diferentes idiomas, a coragem tem a ver com o seu coração. Você tem o coração para fazer alguma coisa. Então, se você não tem coração, você não tem coragem. E esse coração vai lhe dar forças. Você pode ter força, mas se você não tiver coragem, essa força vai ser mal utilizada ou desperdiçada, ou às vezes as pessoas têm muita força e eles vão utilizar com pessoas que são fracas. Isso é uma cobardia. Portanto, não respeita as pessoas que são mais fracas. Você falou alguns valores sobre coragem, falou sobre a integridade, e a segunda foi fé. Portanto, a fé é coragem e dissipa toda a fraqueza, assim aqui. Nos nossos ensinamentos do Raja Yoga, a fé, nós ouvimos falar sobre quatro formas de fé, que são muito profundas e importantes considerarem. A primeira é fé em si mesmo. E não há muitas pessoas que têm fé em si mesmos. Portanto, nós temos que ter uma certa paz própria. Portanto, isso termina por ser uma luta e termina por não funcionar. Portanto, isso é que eu sou. Ter essa fé em quem eu sou. Isso torna que você seja invencível. Quando você está conectado com si mesmo. E depois, a segunda fé é a fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, você pode ir mais além. E não é só feito por si mesmo. Portanto, tem uma força extra que vem nesse sentimento que Deus está comigo, Deus está a me guiar, Deus está do meu lado. E isso dá um grande poder. E há uma outra que é a fé no drama. Ter essa ideia de tudo aquilo que está a acontecer, seja nesse drama, nesse filme tridimensional. Portanto, tudo que está no filme tem um propósito. seja bom ou mal, seja prazeroso ou não. E temos que estar nesse equilíbrio. Nesse oposto. Portanto, aí você tem que ser capaz de interpretar essa fé. Então, a fé em tudo aquilo que está a acontecer, mesmo que seja a pior coisa possível. Porque por trás disso, há algo que vai fazer com que você possa ir mais além, mesmo a nível da humanidade. Portanto, você não pode ficar desesperado. E a outra é a fé fé na família. Então, essa é uma muito interessante, porque todos são diferentes. Todos têm bons e maus sãs caras. E quando você julga as pessoas, olhar para a fraqueza deles, então, você criticam aquilo ou aquele outro, você tem que realmente entender o valor da família. E aí você pode fazer com que tudo prossiga. E tudo aquilo que você fez, por exemplo, com relação à minha apresentação, de todos esses livros e essas coisas. Mas há uma pessoa que é editora, porque pode não ter colocado os nomes nos livros. E então, a pessoa ficou desconhecida. Então, eu fiquei menos conhecida, por exemplo, do que a Rosa. e estão nas palestras e todas essas coisas que eu fiz, por exemplo, mas sem os outros, eu não podia alcançar qualquer coisa. E é dito que quando você está diante dos ombros dos gigantes, quando você está no ombro dos gigantes, é uma grande conquista, portanto, e há certas coisas que fazem parte de algo que são mais vasto, de algo que é mais vasto, mais complexo. Mas não, tudo isso, as preocupações são visíveis, mas elas podem nem sequer estar lá. Então, nós temos que dar crédito, temos que dar crédito às pessoas. Então, essa fé, fé na família, fé na humanidade, é muito bom. E quando você tem fé desses quatro tipos, então, você pode superar qualquer onda de desespero que podem surgir, e você pode enfrentar essas coisas e dizer, ei, vá embora, eu estou ocupado, eu tenho Deus, eu tenho uma, um grande instrumento que é a experiência da vida que está a fazer com que eu prossiga, e eu tenho uma família, sou nessa família da humanidade, que são pessoas, eu estou sozinho, mas eu tenho muitas pessoas ao meu redor, e todos, e cada um, aliás, tem o seu papel importante na vida. Portanto, a fé é um elemento muito importante. Extraordinário ter explicado essas relações entre a fé e a coragem. Eu sou, uma outra pergunta, eu faço meditação regularmente, tenho coragem de enfrentar situações, mas ainda tenho medo de lagartos e baratas, o que é que eu devo fazer? Ok, vem. Eu acho que elas estão lá, porque há algo em você que você não está a enfrentar. Acho que é um sinal que você está tratando de si de uma forma muito dura. Os lagartos e as baratas são coisas que repelem. Então, você talvez seja uma pessoa que quer que as pessoas todas pareçam-se bem, tem um bom aspecto. Portanto, é esse síndrome de ser bem apresentado, ou seja, estar bonito. Isso tem a ver com esse medo de lagartixas e lagartos e baratas, é simbólica, é um simbolismo desse lado negro que está atrás. E quando nós aprendemos no Raja Yoga, é que todas as almas passam por todo o ciclo de nascimento e morte. então todas as almas têm o estado do ouro, prata, cobre e ferro. Sato Pradham, Sato, Raja, Tamu e Tamu Pradham. E temos que então abraçar esse seu lado escuro. Se você rejeitar esse seu lado negro, então, você só é metade da pessoa. e é uma bela expressão que veio no nosso ensinamento essa manhã, é que você é sua Darsan Chakradari. Você é aquele que possui o ciclo de si mesmo. Portanto, você tem que aceitar todos os aspectos de si mesmo, do mais iluminado até o mais escuro, do melhor ao pior, e abraçar totalmente a si mesmo. e acho que esse medo de lagartos e baratas é porque você acredita que você tem que ser sempre bem e não pode ser má. E isso talvez, nas minhas palavras, eu chamaria isso de uma abordagem religiosa, porque a religião é sobre você tem que ser perfeita, você tem que ser boa, você sabe, 100% excelente, não escuridão, não trevas. Portanto, a espiritualidade diz que não, vocês têm que abraçar a totalidade da luz absoluta até a absoluta escuridão. Não é natural para uma pessoa não ter o lado negro. Há essa expressão, o lado negro, o lado escuro da lua, portanto, a lua roda ao redor da terra e ela só mostra um lado, mas o outro lado está lá, mesmo que nós não a vejamos, por isso que é o lado negro da lua, o lado escuro da lua. Portanto, isso simbolizado pela lua, você está mostrando um sado, mas você não quer mostrar o outro lado, quer esconder o outro lado. Portanto, você fica como se estivesse dividido ao meio. então você tem que ser capaz de abraçar todo o seu total em ordem de ser livre. Então é isso que você tem de pensar sobre isso. Uma resposta extraordinária. A próxima pergunta está relacionada com o conceito que nós falamos da fé e humanidade, fé na humanidade e a fé na família brahmin. Numa perspectiva mais lógica, há muita falsidade daquilo que nós vemos nos noticiários. Parece que as pessoas com maior falsidade têm mais coragens. Portanto, eu não acho que as pessoas de corrupção sejam mais corajosas ou verdadeiras. Elas podem ser mais bem-sucedidas, mas não mais corajosas. Portanto, eles vão pagar. A lei do karma é muito interessante porque você não pode fugir de nada. Porque se você está na prática da espiritualidade, você tem que ter acesso ao conhecimento das leis do karma. mais do que qualquer outro no mundo, o que significa que você está muito, muito mais por dentro, por assim dizer. Portanto, há uma política que você tem que, ou seja, que tem que ser contabilizada. As pessoas que são corruptas são, eles não estão à espera de haver uma contagem cedo ou tarde, ou seja, contagem a nível da sua conta kármica. Portanto, você tem que ter a sua atitude de esperança que seja feita essa contabilidade. Assim é que é. Por causa das prioridades, de quais são os valores e de outras coisas que você está a olhar de outra forma, é tudo uma corrupção. Ou seja, você está a corromper, seria assim. ou seja, eu sou um médico, eu não sou eu, é uma outra pessoa que está a perguntar. Às vezes, os pacientes têm visões negativas sobre mim e às vezes, para mim, é muito difícil tomar essa negatividade ou lidar com isso. Alguma forma desenvolver a minha coragem para enfrentar esses pacientes? Você tem que, você não está me dando informações suficientes mas, às vezes, os pacientes, muito frequentemente, eles esperam que o médico faça todo o trabalho e eles não têm que fazer nada. Portanto, você vai ao médico e diz assim, arranje-me e faça com que isso não doa. Um bom médico irá dizer, nós estamos nisso juntos, eu posso dar algumas recomendações e você tem que fazer a sua parte e talvez eles não gostem disso, porque eles têm essa presunção de que o médico vai ter que arranjar tudo. Portanto, o médico é como se fosse um consultor. Muitas das razões porque os pacientes são pacientes em primeiro lugar é porque eles não comem as coisas certas, não fazem exercícios e não fazem o seu trabalho interno. E quando você está na prática espiritual, você tem que enfrentar todas essas coisas todos os momentos. e então eu acho que é uma questão de crenças que as pessoas têm sobre os médicos. Ou seja, você tem que arranjar e os bons médicos irão dizer, eu vou ser sincero contigo e muitas vezes as pessoas não gostam da verdade. Não sei se esse é o caso consigo, mas fale por isso. e a última pergunta por causa do tempo, na Brahma Kumaris, estamos a falar desses ensinamentos espirituais, portanto, o apoio que vem do Ser Supremo, poderia explicar um bocadinho sobre isso? Bem, eu acho que tudo o que eu disse até agora é uma explicação para isso, especialmente quando alguém pergunta se você pode ter coragem sem estar com Deus, sem o Ser Supremo. Você sabe, quando uma presença, quando uma pessoa dá um passo de coragem, significa que tem que ser feito alguma coisa. E ele vai ter, apondo, ou seja, está por em risco por estar a fazer a coisa certa. certa, às vezes, custa mais fazer a coisa certa do que fazer a coisa errada. Muitas pessoas não sabem isso, portanto, elas estão sempre a dizer que não custa nada fazer a coisa certa, porque você tem que fazer tudo para fazer a coisa certa, e a coisa errada, você pode apenas deixar uma coisa o primeiro tempo que for, portanto, quando você consegue entender essas coisas, quando você dá um passo de coragem, Deus está a valorizar si segundo a segundo. E essa é uma lei espiritual que se você dá um passo de coragem, você vai se abrir às possibilidades que Deus dê milhares de passos na ajuda, a ajudá-lo. E antes de dar esse passo de coragem, esse passo de coragem é dar esse passo para o desconhecido, ou seja, assumir a sua vida, assumir as situações, situações. Então, vai receber essas milhares de passos na sua direção, mas você tem que mostrar que você pode fazer. Tchau, Baba. Ok, muito obrigado. Muito bom vê-la. Eu já ouvi sobre essa história, sobre a coragem dela, em Chandra Bain, em São Francisco, ficaram juntas cerca de cinco anos no Canadá, quatro, talvez menos, mas, mas nesses quatro anos, e o que eu ouvi dizer foi que coisas bonitas aconteceram. Chandra Bain não falava inglês, eu não sei o quanto isso é verdadeiro, mas foi extremamente corajoso viver cinco anos no centro. nós não estivemos juntas, nós não pudemos ter um cinto juntos, porque naquela altura, não deixavam que pessoas com cores diferentes vivessem juntos, portanto, ela ficou numa família indiana e eu fiquei no outro lado. Nós ficávamos o dia inteiro no telefone a traduzir a Muli, e foi assim que ela aprendeu inglês e eu aprendi índia. Por isso, eu aprendi essas coisas todas sobre o Bhaktis e tudo, mas eu estive com ela há quatro meses, ela estava muito doente, tinha muitos problemas, mas agora ela está bem. Eu regressei para a Alemanha com esse sentimento, ela está bem agora, portanto, eu posso regressar. Nós tivemos uma conexão muito poderosa porque nós duas demos esse passo para o desconhecido e funcionou a nossa maneira durante os 50 anos, uma grande amizade. Portanto, ela escolheu essa irmã para essa coragem, escolheu essa... Eu já tive muitos exemplos clássicos na criação do Globo Hospital, onde eu fui em instrumento e a primeira vez que eu fui lá, quando eu aperei a Idagouzar de Montabu e muitas pessoas tinham ataques do coração. Ele estava morrendo por 24 horas quase pulso, mas ninguém sabia que ele tinha um ataque de coração. E isso mudamos do Pando Bono nesse momento. Peço desculpa, mas eu não consigo perceber todas as palavras que ele estava a dizer. Houve qualquer coisa no hospital com pessoas que tinham ataque de coração, de um irmão que deixou o corpo em 89. Portanto, fazer com essa coragem que estava a dizer, vou para Ahmedabad, seis horas para chegar a Montabu, e viajei, cheguei em Asana, depois cheguei a quatro da manhã em Montabu, mas há coisas muito bonitas, como você disse. Há muita riqueza que traz para nós e essa série de programas dão-nos isso, e obrigado por partilhar os seus pensamentos sobre coragem, isso foi um mergulho profundo no oceano de coragem, e chegamos ao fundo, obrigado. Om Shanti, obrigado. Obrigado, Dr. Mehta, e agora a irmã Cláudia, mais um agradecimento. Om Shanti, acho que todos disseram que nós sentimos o coração de ver a sua coragem, e você é um exemplo para nós, portanto, eu quero agradecer por mostrar todos os detalhes sobre esse valor, que a coragem é, e eu tenho certeza que muitas pessoas irão rever e ter esse sentimento, essa coragem de seguir aquilo que você está a dizer, então, muito obrigado por tudo isso, muito obrigado. Obrigado. Acho que ninguém sabe da sua coragem, Cláudia, também, ter vindo para o Canadá, essas pessoas corajosas que estão aqui hoje, têm um segredo, ou seja, são atos de coragem e um segredo, e que faz isso que nós possamos estar todos aqui presentes hoje. Obrigado. Obrigado. Muito interessante isso. Obrigado, se cada um estávamos, também, no workshop, algumas algumas palavras, também, depois, para o workshop. Portanto, agora, vamos aqui fazer uns anúncios. Obrigado, irmã Denise, isso dá-nos muito poder e realmente ouvir e ouvir essa sessão. Obrigado, sr. Denise, rapidamente, o workshop sobre a coragem, vamos continuar a explorar esse valor, com a sr. Jenna, vai ser no dia 26 de fevereiro, sábado, a primeira metade é de exercícios e reflexões, e depois a palestra da Diana, não, da Gina, às 12h15 de Portugal, e depois no dia 5 de março, o episódio 34 do Valores para a Vida, Perfeição, com Bridge Mohan, às três da tarde de Portugal. Portanto, anotem na da Vossa agenda e está em Montabu, Índia, daqui a 15 dias, e depois um domingo, dia 6 de março, sobre a série dos poderes, empacotar ou de largar. Vamos ter o irmão Atamprakash de Montabu, que é a sede da Brahma Comares, domingo, 6 de março, de manhã, portanto, às 3 da tarde, de Portugal. Portanto, mais informações nos sites que estão aqui descritos, vihasa.in vancouver.bramacomares.ca e os canais respectivos do YouTube. Obrigado a todos. Om Shanti. Obrigado, Cicero Ano. Então, agora eu vou pedir a Cicero Denise se quer dar um comentário de meditação ou dar apenas de riste, não consigo. Om Shanti. Permita-se a si mesmo que dê um mergulho no seu ser mais profundo e sinta o poder interior, a alma, o eu. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Eu sou a força invisível que opera este corpo. Eu sou a luz. e eu estou com o grandioso como um instrumento para esta luz e força para trabalhar através de mim. Eu sou a essência do amor. Eu cuido. Eu cuido. e passo os tesouros. E nesse estado eu faço forças e transcendo as limitações. o meu coração é forte. Está preparado para encontrar-se para desafiar para encontrar-se com os desafios com os passos de luz e os sentimentos de confiança dados quando as coisas que eu enfrento não se parecem boas. Eu encontro a coragem e aquele grandioso que me apoia e que faz me atravessar. E nesse silêncio eu sei que tudo vai estar bem. Om Shanti. Então, Om Shanti. Obrigado, Denise, pelo seu tempo. e esperamos estar conosco que seja conosco nos eventos futuros. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Om Shanti. Om Shanti. Vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.